Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajar Reconomia. Nós estamos aqui em Macacos, em Minas Gerais, e nós vamos fazer um passeio de quadriciclo, na Quadra de Venture, e você vai acompanhar toda essa aventura com a gente. Olá, prazer Igor, prazer Núbia. Ô Núbia, você está agora com 3 quadras aqui no horário, né? Isso. Aqui ó, eu tenho um contrato de decisão, vou pedir gentileza que você leia, preencha os dados, bate a sininho pra mim por favor, tá? Sim, tá, gente. Essa máquina é automática, beleza? Pra andar nela, você tem que estar sempre com os braços firmes, tá? Pra ligar, botão vermelho pro lado direito, o verde pra ligar. Pode jogar, pode ligar aí. Pode, pode, sem ganha não. Tá, não tem ganha não. Beleza. Aqui ó, aqui é o acelerador, tá? Aqui é o freio, beleza? A marcha, o H pra frente ou o R pra trás, beleza? Pode engatar a marcha. Não tem marcha, não tem freio, não. Isso, essa onda, tá? Aí a gente pode dar uma volta lá. Queria saber um pouquinho das regras pra poder andar de quadriciclo, se tem uma idade limite. É, você tem que ser maior de 18 anos, tem que ter habilitação do tipo A ou B, de carro ou moto, e aí a restrição pra, as pessoas mais jovens são, eu preciso que você tenha pelo menos 7 anos de idade pra poder andar nos quadriciclos, menor do que isso, somente nas UTVs, porque já existe a possibilidade de colocar cadeirinha de criança. E tem que apresentar a carteira de habilitação. Tem, tem que apresentar a carteira de habilitação pra mim no momento da assinatura do contrato. E aí a gente pode ter feito. E aí a gente pode ter feito. Então essa é a primeira parada do passeio de quadriciclo Como vocês podem observar tem um lindo mirante Acabamos de encerrar o nosso passeio de quadriciclo Foi uma experiência incrível, onde a gente passou tanto pelo asfalto, tanto pela terra, tanto pela água E é muito gostoso desfrutar da natureza com um quadriciclo A gente convida para vir aqui conhecer esse passeio em macacos com a Quadra Adventure E claro, como viajar com a economia tem aquele desconto especial para você através do e-book Então apresentando o seu voucher de desconto com o seu CPF e o seu código Você vai conseguir 12% de desconto Tanto no e-book edição Minas Gerais quanto no nacional Você apresenta o voucher do Quadra Adventure e que você consegue esses 12% de desconto Lembrando que essa promoção não é acumulativa com outras promoções Então esses 12% é em cima do preço vigente no momento Nossa, muito obrigada! Tenha uma ótima viagem!